E agora não tem vez não, a pegada é a coluna, acorda aí dos teclados Segura a pegada menino, valeu sem, sem gravações Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Chamei a véia pra véia, cuida de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui a nossa coluna safada Chamei a véia pra véia, cuida de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui a nossa coluna safada Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Cheguei em casa, fui aço de TV, e o espinhaça ainda queria doer Tava cansado, me deitei no sofá, e a coluna começou incomodar Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Chamei a véia pra véia, cuida de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui a nossa coluna safada Chamei a véia pra véia, cuida de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui a nossa coluna safada Chamei a véia pra véia, cuida de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui a nossa coluna safada Chamei a véia pra véia, cuida de mim, a véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com o espinhaça quebrado, então fui a nossa coluna safada Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna Agora é minha coluna, tá doendo é minha coluna E agora eu vou convidar seu Nasa pra participar aqui comigo Chega pra cá seu Nasa Fala meu cumpadre Odair, obrigado pelo convite Eita tecladista moral Pense no forró retado Sapeca, olha a cunha, calma Fui no forró, tava a barça danada E todo mundo dançando mole-molim O bebê pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miudim Com uns minutos eu vi um cochichado No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo tá, tá gostando tá, tu quer o véio né Tá doidinha né, vem pro véio vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem né Tu tá querendo tá, tu quer o véio porque sabe que aqui tem né Ele vai virar que tem né, vem pro véio 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 ele E dizia assim, tu tá querendo tá, tá gostando tá, tu quer o véi né, tá doidinha né, vem pro véi, vem, tu quer o véi porque sabe que aqui tem né Tu tá querendo tá, tá gostando tá, tu quer o véi né, tá doidinha né, vem pro véi, vem, tu quer o véi porque sabe que aqui tem né Obrigado Rafael Cordeiro pela participação meu irmão, eu sou a pessoa e você Valeu Odaí, valeu Odaí dos teclados, Carmo Moral, Aguinha Uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô de seu vô pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Aô, vaqueira mandou no Brasil, um abraço de Odaí dos teclados a todos vocês Eu tenho checa no chique, tô choque, quando eu vejo uma galega arrumada Eu dou derrame de uísque e cerveja, sobra na mesa, carne boia assada Uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô de seu vô pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô de seu vô pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Na vaquejada pra corrida de morão, eu levo o paredão e convido a mulherada Uma vaquejada pra corrida de morão, eu levo o paredão e convido a mulherada Vou coisa boa, essa vida de solteiro, vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô de seu vô pra vaquejada Uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levar Uísque, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô disse eu vou pra vaquejada Uísque, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levo Pode ser rujo, amor e não galega Eu digo chega quanto mais ruim ele é melhor Lando arrumado, sou bonito e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar forró Uísque, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô disse eu vou pra vaquejada Uísque, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levo Uísque, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô disse eu vou pra vaquejada Uísque, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu vou e não levo Uísque, Red Bull e uma galega arrumada O Daí dos Teclados Uísque, Red Bull e uma galega arrumada Sapeca, menino Que farra gostoso é essa? O Daí dos Teclados Mandei um áudio aqui pro Zato Amigão Chamando ele na barra pra curtir o borrazão Quando ele respondeu, eu não acreditei Quando eu abri o áudio, olha o que eu escutei Vai não, ele não vai não Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Depois de meia hora, tentou me explicar Mandou uma mensagem pra eu lhe esperar Aí logo depois, num áudio que chegou Abri aquele áudio e a mesma voz me falou Vai não, ele não vai não Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Mas que situação, que situação, chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação, chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Mandei um áudio aqui, pro zap do amigão, chamando ele na barra pra curtir um porrazão Quando ele respondeu, eu não acreditei, quando eu abri um áudio, olha o que eu escutei Mas que situação, que situação, chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Depois de meia hora, tentou me explicar, mandou uma mensagem para eu lhe esperar Aí logo depois, num áudio que chegou, abri aquele áudio e a mesma voz me falou Mas que situação, que situação, chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação, chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação, chamei ele pra sair, mas a mulher não deixou não Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai E essa é uma composição do meu parceiro Lau Silva Eu te procurava, você não me olhava, porque estava a pé, você me esnobava Agora eu dou hipop na picape a Maroc Você vem correndo atrás, eu digo não quero mais, você não me queria Você vai me pagar, vou te usar e dar hipop na picape a Maroc Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai Agora vem dançar comigo assim vai Eu te procurava, você não me olhava, porque estava a pé, você me esnobava Agora eu dou hipop na picape a Maroc Você vem correndo atrás, eu digo não quero mais, você não me queria Você vai me pagar, vou te usar e dar hipop na picape a Maroc Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai Agora você quer, agora você vai, pra casa de gatinha na Maroc do papai Um abraço a galera da Paraíba Luiz Isabel, Tavar e Juru Agradeço a todos vocês A menina que eu estou amado nela, tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade, estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me perde, é meia boca, meia língua, meia braço Ela me ama só da cintura pra cima, mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento, ela quer só a metade e eu botei tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento, ela quer só a metade e eu botei tudo pra dentro Tenho medo que a nossa lua de mel aconteça algo em felicidade Eu quero a lua toda inteirinha, ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se passe o meu amor, a metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses, ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha, tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima, mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento, ela quer só a metade e eu botei tudo pra dentro E agora eu vou convidar meu grande amigo conterrâneo, anjinho nos teclados Chega até cá irmão! É isso aí Aldair, é um prazer participar com você e essa menina Um grande abraço do cantor anjinho nos teclados A menina que eu estou me amado nela, tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade, estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me pede, é meia boca, meia língua e meia braço Ela me ama só da cintura pra cima, mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento, ela quer só a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento, ela quer só a metade e eu botei tudo pra dentro Tenho medo que a nossa lua de não, aconteça alguma infelicidade Eu quero a lua toda inteirinha, ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça meu amor, a metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses, ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha, tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima, mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento, ela quer só a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento, ela quer só a metade e eu botei tudo pra dentro Valeu anjinho dos teclados, obrigado pela participação meu grande amigo É isso aí, olha aí, um grande abraço do meu anjinho dos teclados E essa é mais uma pra nós dançar Alô Roberto, meu irmão, Sabeca, macho Eu quero uma morena bem fogosa, bem salteca, bem gostosa, que gosta de pó rosa Ou uma lourinha, safadinha, que gosta da cervejinha, tá lá desse bem agar Eu quero deixar ela molhadinha, agarrar na cinturinha, jogar pra lá e pra cá Quando ela estiver excitada, vou sair para a quebrada, para o canso afogar Vamos beber, vamos suar, fazer o que der na teia, deixe quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar, que a vida é muito boa, a gente tem que aproveitar Vamos beber, vamos suar, fazer o que der na teia, deixe quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar, que a vida é muito boa, a gente tem que aproveitar Vamos beber Andai dos teclados E afogados da engaseira, Pernambuco Quero uma morena bem falcosa, bem salteca, bem gostosa, que gosta de pão rosar Ou uma lourinha, sapadinha, que gosta da cervejinha, pra mader se bem agar Eu quero deixar dela molhadinha, agarrar na cinturinha, jogar pra lá e pra cá Quando ela tiver excitada, vou sair para a quebrada, para o canso afogar Vamos beber, vamos suar, fazer o que der na teia, deixa quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar, que a vida é muito boa, a gente tem que aproveitar Vamos beber, vamos suar, fazer o que der na teia, deixa quem quiser falar Vamos curtir, vamos suar, que a vida é muito boa, a gente tem que aproveitar Vamos beber Eita, coisa boa É mais uma pegada aí, hein Vem comigo, vem Alô, Roberto, meu irmão Chinela, vai Hoje eu tô na estrela, hoje tem morro na roça, quando eu chego você sabe como é Danço com a morena, danço com a lourinha, danço com a pretinha, só precisa ser mulher Porra tu anda, eu batendo coxa com coxa, sua pingando e nós tu ando no salão Mas pra namorar, quero uma safadinha, não precisa ser gatinha, só tem que ter um rabetão Rabetão, tam Mas tem que ter um rabetão Rabetão, tam Mas tem que ter um rabetão O rabetão, tam Mas tem que ter um rabetão Não precisa ser gatinha, tem que ter um abetão E o telefone do sucesso é 87-99-38-58-18 Chama O Caio dos Pecanos Hoje eu tô na tralha, hoje tem porra na roça E quando eu chego você sabe como é Danço com a morena, danço com a dorinha Danço com a coitinha, só precisa ser mulher Porra do anda, batendo coxa com coxa Sua picante, nós trovando no salão Mas pra namorar, quero uma safadinha Não precisa ser gatinha, só tem que ter um abetão Um abetão-tão Mas tem que ter 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 um abetão-tão Não precisa ser gatinha, tem que ter um abetão Sapeca, menino O Daíro dos Pecanos O Daíro dos Teclados Alô, Ciro C10 Tamo junto e misturado, parceiro Eu tô na mídia Eu tô bombado, pivocado, estourado Tô na mídia Eu tô na mídia Eu tô na mídia Eu tô na mídia Aonde eu chego a mulherada se aproxima Eu tô bombado, onde eu chego muda o clima Eu tô na mídia e tô pegando só moral E tô fazendo as periquete passar mal Nessa balada ninguém vai ficar parado Sou rico, bem novinho, eu sou a bola da vez O meu carango tá todo equipado Carro de voz tem que ter aro 16 Fala pros boys que querem ficar suado Ruiz, Red Bull, camisinha e um motel Nessa balada ninguém vai ficar parado Se a mina quer provar, posso te levar pro céu Eu tô bombado, focado, estourado Tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô bombado, focado, estourado Tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia e falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Rodaí o dos teclados Eita, sui, gostoso, menino Eu tô bombado, pipocado, estourado Tô na mídia, eu tô na mídia Falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Falei quem quiser falar Tô bombado, tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Aonde eu chego a mulherada se aproxima Eu tô bombado, eu chego muda o clima Eu tô na mídia e tô pegando sua moral E tô fazendo os benefícios que eu falo mal, nessa balada ninguém vai ficar parado, sou rico, bem novinho, eu sou a bola da vez, o meu garoto tá todo equipado, carro de bar, tem que ter arroz e seis, fala pros boys que eu quero ficar suado, ruiz, redbook, camisinha e um motel, nessa balada ninguém vai ficar parado, se a mina quer provar, posso te levar pro céu, tô bombado, pipoca do estourado, tô na mídia, eu tô na mídia, eu tô na mídia, falei quem quiser falar, tô bombado, tô na mídia, eu tô na mídia, eu tô na mídia, eu tô bombado, pipoca do estourado, tô na mídia, eu tô na mídia, eu tô na mídia, falei quem quiser falar, tô bombado, tô na mídia, eu tô na mídia, eu tô na mídia. E esse é o tranco, o velho mais famangueiro do Brasil, alô Roberto Chinela, mais uma pra gente aí, vai! Tamo de volta no trancão velho, famangueiro e a sala lotada que nem formigueiro, no quarto canto da sala levanta a poeira e o povo animado dançando a bandeira. Tamo de volta no trancão velho, famangueiro e a sala lotada que nem formigueiro, no quarto canto da sala levanta a poeira e o povo animado dançando a bandeira. E vem que tem, é cada maneira, não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme no tranco, monarca, batemos a marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a casa cheia, que a alma incendeia com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto Mas é aí que a guerra tá veguiciada, com gosto de vomer, tendo ficha até o dia clarear De volta no trancão velho, fantagueira, sala lotada, que nem formigueira Nosso quarto, cantando a sala, levanta a poeira, e o povo animado dançando a vaneira Vamos de volta no trancão velho, fantagueira, sala lotada, que nem formigueira Nosso quarto, cantando a sala, levanta a poeira, e o povo animado dançando a vaneira O Daí dos Meclados, ao vivo E vem que tem pecado a vaneira, não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme no tranco, monarca, batemos a marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a casa cheia, que a alma incendeia com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto Mas é aí que a guerra tá veguiciada, com gosto de vomer, tendo ficha até o dia clarear Vamos de volta no trancão velho, fantagueira, sala lotada, que nem formigueira Nosso quarto, cantando a sala, levanta a poeira, e o povo animado dançando a vaneira Vamos de volta no trancão velho, fantagueira, sala lotada, que nem formigueira Nosso quarto, cantando a sala, levanta a poeira, e o povo animado dançando a vaneira Vem dançar com nós, hein? Eita! E agora nós vamos lá no Rio Grande do Sul, gente Vem dançar comigo, vem! Música Vou comprar de um casamento que eu pude lá pra moção Da tomada de Nekanek e o cumpade do Paribon Nasceu um guris bem lindo e o pobre na ração Dá um nome sem vergonha, sob o nome Nekupon Neku Neku Vari, Neku Neku Vari, Neku Neku Vari, Neku Vari, Neku Vari, Neku Vari, Neku Vari, Neku Neku Vari, Neku Vari, 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 Pum Vem! 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 Esse caideiro que eu falo é dos faques de vacaría E muitos fantandro espendo, dancei até verminho Tocando e cantando assim, relando uma vangoria E tanto opino cantar, peguei a mesma mania Neko neko vary, neko neko foro Neko neko vary, 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 vary Deku neko vary, neko foro Neko neko vary, 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 vary Um abraço especial meu grande amigo Biogenes Lá do Mercadinho vem que tem Tavares Andai dos Teclados Nessa santaça que eu faço pelo bar Lá do meu santaque, bandamos de galpão Amadinhada de guitarra e bateria Levar na guia com essa gata de botão O baile esquerdo é pra votar se o noite tem Messa cadeira no salão do anelão E neco neco eu canto dessa maneira Nem que não queira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão E a brincadeira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão Nem que não queira vai me dar um calorão Eita porra gostoso menino Vem pra cá vem Dançar com o daí dos teclados é bom Ano passado no Fandango Navarim Quanta alegria nessa festa de São João Beber de perto que a cabana tinha Uma pedrinha me pediu um vanilhão No batapaco, caro, picando o pé Vindo inteiro de pimenta e pimentão Lodeia o cedo e uma barra não tem jeito E a brincadeira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão Nem que não queira vai me dar um calorão Sapeca, sanfone Ano passado no Fandango Navarim Quanta alegria nessa festa de São João Beber de perto que a cabana tinha Uma pedrinha me pediu um vanilhão No batapaco, caro, picando o pé Vindo inteiro de pimenta e pimentão Lodeia o cedo e uma barra não tem jeito E a brincadeira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão E a brincadeira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão Nem que não queira vai me dar um calorão Segura a pegada que nós chegou, menino Céu daí dos teclados E afogados na encaseira, Pernambuco Vem! Quando aí a pegada é diferente Tem muita gente querendo me copiar Com meus amigos eu não tenho preconceito No forró é assim mesmo e a verdade eu vou falar Olha que eu sei que nada disso eles via Eles também me copiam, tem vergonha de cantar A recomendação do doido compositor Que mostra seu valor e tá voltando pra tora Os invejosos tão com medo Querem falar e copiar Eu vou botando pra tora Os invejosos tão com medo Querem falar e copiar Os invejosos tão com medo Querem falar e copiar Os invejosos tão com medo Eita porra gostoso menino Tchê! Quando aí a pegada é diferente Tem muita gente querendo me copiar Mas meus amigos eu não tenho preconceito No forró é assim mesmo e a verdade eu vou falar Olha que eu sei que nada disso eles guia Eles também me copiam, tem vergonha de cantar Da comida do doido compositor Que mostra seu valor e tá botando pra torrar Eu vou botando pra torrar, eu vou botando pra lascar Os invejos estão com medo, quer falar e copiar Eu vou botando pra torrar, eu vou botando pra lascar Os invejos estão com medo, quer falar e copiar Eu vou botando pra torrar, eu vou botando pra lascar Os invejos estão com medo, quer falar e copiar Eu vou botando pra torrar, eu vou botando pra lascar Os invejos estão com medo, quer falar e copiar Odaia dos teclados E o telefone do sucesso é 87-99-38-58-18 Vem com nós, hein Eita, e agora vamos falar das mulheres Vem com a ordem dos teclados, vem Mulher com 18 anos, é sempre uma adolescente Diz que tá pronta pra tudo, mas pra mim é inocente Quando chega no motel, tudo depende da gente Eita, coisa boa Vem dançar com nós E com 20 de idade, tá ficando sabidinha Quando ela entra no quarto, com uma saia bem curtinha Fica ajeitando os cabelos, só pra mostrar a calcinha E com 25 anos, a mulher é muito quente Se vê com um rapaz bonito, para namorar somente Ela diz, pode ir passando, meu negócio é diferente Eita, coisa boa, menino E com 30 de idade, mulher tem amor sabrando Se vê um rapaz bonito, fica logo pra caramba Fica igualmente a cerveja, esfumando e derramando E com 35 anos, a mulher vira um cofeito É louca pra ser lambida, diz tudo, hoje eu aceito Me leve pra qualquer canto e me pegue de todo jeito E com 40 de idade, mulher tem muita energia Toda hora ela está pronta, abraça e acaricia Se o homem for carinhoso, não existe mulher fria Com 40 de idade, mulher tem muita energia Toda hora ela está pronta, abraça e acaricia Se o homem for carinhoso, não existe mulher fria Eita, boia da verdade Vem comigo